Bem-vindo para mais um tutorial, nesse tutorial será apresentado como enviar e-mail com o Node.js utilizando a biblioteca NodeMailer, portanto, como enviar e-mail com o Node.js utilizando a biblioteca NodeMailer. Para começar, eu criei o diretório tutorial na área de trabalho, dentro desse diretório eu criei um projeto Node, caso você não saiba como criar um projeto com o Node, abaixo desse tutorial vai ter um link para você acessar um tutorial apresentando como começar a utilizar o Node e para criar este projeto, eu executei os seguintes comandos abro esse diretório no editor Visual Studio Code, abrindo, eu tenho o arquivo ler que será disponibilizado para vocês a sequência para criar o projeto, primeiro executei npm init para criar o arquivo package em seguida eu executei npm install para instalar a dependência que é responsável em gerenciar as rotas executei o comando sem nenhuma dependência, acessei no navegador, para acessar utilizo localhost 8080 mas para não ficar pausando o servidor, eu instalei um módulo para que o próprio módulo fique responsável em reiniciar o servidor sempre quando fizer alguma alteração, sendo essa dependência depois eu executei o projeto utilizando a dependência e depois instalei também o módulo que será utilizado para enviar o e-mail criei o projeto, venho no arquivo app, criei o arquivo app, sendo o arquivo raiz estou incluindo o express que eu instalei, pois o express é responsável em gerenciar as rotas e criei a rota post, eu altero de post para get para poder acessar através do navegador posso startar, para startar, como que eu coloquei no arquivo ler só para vocês verem, eu utilizo o nome da dependência e o arquivo raiz colo enter para startar e vou poder acessar esta rota no navegador colo o endereço, primeiro localhost 8080 porque eu coloquei para rodar na porta 8080 abro o navegador, no navegador coloco localhost em seguida o restante da rota, send e-mail simplesmente vai retornar esta frase, eu não estou enviando o e-mail só conferir, erro, não houve nenhum erro mensagem e-mail enviado com sucesso, é claro, não estou enviando nada só dei um return, neste local eu começo a implementação e para implementar, qual dependência que eu estou utilizando é NodeMailer, então já pesquiso por esta dependência pesquisei pela dependência, abro o site da dependência ao abrir o site da dependência, tem como utilizar importante, sempre leia aqui a parte da licença desde aqui na parte superior e aqui também tem a parte para você ajudar o NodeMailer retorno novamente no início do NodeMailer tem como instalar, npm install, NodeMailer npm é o gerenciador do próprio node para gerenciar dependências install, porque eu quero instalar e NodeMailer é a dependência é isso que eu executei, npm install, NodeMailer e instalei a dependência, com a dependência instalada posso começar a utilizar e primeiro preciso vir aqui na parte do SMTP transporte e no SMTP transporte eu indico qual é a porta que será utilizada o host, o usuário, qual é o método de ser aqui um pouco que tem um exemplo já implementado sendo este exemplo, posso copiar todo ele copio, no entanto eu estou utilizando aqui NodeMailer, eu importei o NodeMailer? não, não importei a dependência NodeMailer então eu preciso importar aqui na parte superior crio uma constante NodeMailer porque eu estou utilizando aqui o nome NodeMailer e esta constante vai receber sendo a dependência eu utilizo o require que eu quero incluir a dependência NodeMailer incluo a dependência, atribuo nesta constante e aqui abaixo estou utilizando esta constante a função create transporte a função que vai ter o host, a porta aqui você vai colocar as credenciais do seu servidor mas para poder apresentar para vocês será utilizado um servidor fake sendo o servidor meio trap abrir o site importante que você faça um cadastro como eu já tenho um cadastro simplesmente realizo o login e ao realizar o login eu tenho já uma caixa esta caixa quando você cadastra também vai ter uma caixa padrão você faz o seguinte você exclui esta caixa que você já tem e cria uma nova caixa então você pode add inbox coloco o nome selk vai ser o nome da caixa selk salvar criei a caixa importante que é um servidor de e-mail fake ele não vai enviar para o seu e-mail pessoal ele não vai enviar ele vai armazenar todos os e-mails neste local venho na parte da engrenagem e na parte da engrenagem eu tenho as credenciais importante que essas credenciais são minhas você precisa fazer um cadastro para ter as suas próprias credenciais eu estou utilizando qual biblioteca sendo o NodeMiller o framework NodeMiller seleciono NodeMiller em seguida copy copiar e retorno no código fonte e posso colar e comparar então mesma coisa NodeMiller NodeMiller a função create create transport anteriormente eu copiei este exemplo agora eu tenho este eu já tenho o host qual host que eu estou utilizando e-mail trap em seguida qual é a porta 2525 depois eu tenho o usuário o usuário e a senha exatamente conforme a documentação do NodeMiller indica então deixo no momento isso retorno novamente na documentação do NodeMiller o próximo passo é montar a mensagem que vai ser enviada para o usuário então temos configuração da mensagem e na parte da configuração da mensagem quem está enviando para quem o e-mail destinatário cópia oculta sendo o título do e-mail conteúdo do e-mail em formato texto e o conteúdo do e-mail em formato HTML e você também pode enviar anexos eu tenho um exemplo pego este exemplo copio e retorno no projeto e no projeto posso colar abaixo da parte do transporte neste local quem está enviando posso colocar quem está enviando então quem está enviando é o no replay em seguida selk.com.br e quem vai receber sendo o cesar arroba selk.com.br importante este e-mail o destinatário mas não vai chegar nesta caixa de e-mail vai ficar armazenado tudo aqui no e-mail trap qual é a mensagem deixo esta mensagem padrão aqui é somente texto e aqui tem o conteúdo em formato HTML está estruturado o conteúdo sendo a mensagem falta enviar como que eu faço para enviar desço um pouco e tenho o exemplo como enviar primeiro utilizo o transporte quem é este transporte é esta variável que possui as credenciais depois a função send e-mail que é responsável em enviar os e-mails e o deira que possui os dados da mensagem que deve ser enviado posso copiar toda esta instrução colo aqui abaixo e faço o seguinte transporte está o mesmo nome não aqui está um e aqui outro então eu pego conforme eu atribuí anteriormente coloco neste local função send e-mail e esta função precisa receber os dados da mensagem e os dados da mensagem estão dentro desta variável desta forma eu já estou enviando o e-mail mas eu posso conferir se realmente eu consegui enviar com sucesso ou não crio uma função e nesta função posso receber como parâmetro o erro se houver algum erro se erro for true quer dizer que houve um erro então eu dou um return posso retornar esse return has de status 400 em seguida json pego esse return e colo neste local estou retornando status 400 mas se não houve nenhum erro não acessou este if não deu return eu vou ter um return posso deixar aqui mesmo ou internamento eu deixo aqui abaixo mesmo vai retornar has json retorna sem status sendo padrão status 200 houve um erro falso não houve erro nenhum e-mail enviado com sucesso será que ele vai enviar conferir se eu vou conseguir enviar corretamente o e-mail servidor iniciado corretamente em seguida simplesmente acesso a esta rota através do navegador porque eu posso acessar através do navegador porque eu coloquei get caso eu tivesse colocado post eu não consigo acessar através do navegador acessei o e-mail trap e já tenho a mensagem o título da mensagem quem está enviando no replay quem é o destinatário Cesar conforme eu citei o e-mail trap ele não envia o e-mail para a sua caixa de mensagem ele armazena tudo aqui internamente é um servidor de e-mail fake que é utilizado durante o desenvolvimento quando você colocar o seu projeto em produção você coloca as credenciais do seu servidor texto em formato html e texto o conteúdo do e-mail somente texto posso fazer alguma alteração por exemplo nessa parte do assunto recuperar senha porque esse exemplo que eu tenho no curso de node react e react native eu apresento como enviar o e-mail para o usuário recuperar a senha ou coloco instrução para recuperar a senha quando for somente texto posso colocar aqui por exemplo presado e este presado vai ter o nome do usuário vai ser dinâmico aqui eu coloquei estático depois ponto depois do ponto coloco você solicitou alteração de senha e caso eu queira colocar quebra de linha aqui o conteúdo somente texto será que eu posso colocar o html não eu não posso eu vou colocar no momento o html depois eu altero para o correto e aqui no conteúdo texto nesse conteúdo formato html eu posso colocar o html então eu tenho o conteúdo do e-mail somente texto e o conteúdo do e-mail com html porque tem os dois formatos se a caixa do destinatário não aceitar o html vai ser enviado o e-mail somente em formato texto faço uma nova requisição para conferir atualizo executou com sucesso venho aqui no e-mail trap instrução para recuperar a senha sendo o título que eu coloquei depois eu tenho o conteúdo do e-mail em formato html exato presado Cesar duas quebras de linha você solicitou alteração mas caso eu venha na parte do texto não quebrou a linha colocou a tag br mas como então eu quebro a linha para isso contra barra n coloquei duas contra barra n para quebrar duas linhas para quebrar uma única linha contra barra n duas linhas duas vezes contra barra n a mesma coisa no final coloco duas quebras de linha será que agora vai funcionar recarrego novamente no navegador executou com sucesso venho no e-mail trap recebi corretamente no html já estava correto só falta agora no texto e no texto eu tenho o resultado presado Cesar as duas quebras de linha funcionou corretamente quando você quer quebrar a linha quando é somente texto contra barra n no html você utiliza as tags do html seja br p de parágrafo ou a tag para criar o link todas as tags do html já no texto você não pode utilizar as tags do html o importante é que já estou enviando e-mail o objetivo desse tutorial era apresentar como enviar e-mail utilizando essa dependência e realmente está funcionando portanto vamos finalizando o nosso tutorial e eu aguardo no próximo só não esqueça de inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais aguardo você no próximo tutorial o o o o o o